5, 4, 3, 2, 1 Arronca! 5, 4, 3, 2, 1 Arronca! 5, 4, 3, 2, 1 CB650 Vai ter 1000 Vai ter Z800 Ainda tá na dúvida, não tá certo ainda Vai ter Rayabusa Vai ter BMW Mano, vai ser só um motão, vai A gente vai invadir o aniversário do moleque Já que ele quer Ele queria conhecer E é meu inscrito, velho Se é meu inscrito, velho É pica das galáxias, tá ligado? Então, amigo, vamos chegando ali Encontrar a galera E você que tá chegando agora Seja bem-vindo ao canal Júnior Tom E você que já é inscrito Sabe que tu é da galáxia, né, velho? Tamo junto, velho Já vai deixando teu like aí E é nóis, velho Bora esticar aqui que o pessoal tá tudo esperando a gente ali no posto Tá, beleza? Já a gente volta, vai! Hoje vai ser pipoco, velho! Que bom! Ô, louco, velho! Segura que hoje vai ser pipoco, pipoco! É nóis, vamos mirar! É nóis! Vai, Danada, galera! Olha as naves aí, velho Como é que o moleque vai ficar, hein? Fala, tu Se é teu sonho conhecer moto de alto cilindrado E o cara chega na festa assim Tu, ué, louco, velho! Que coisa de doido isso, bicho! Vai ser pipoco, velho! Hoje vai dar bom! E aí, cambada! O que tá faltando? O que tá faltando? Ai, galera aí comigo aqui Fala aí, chefe! Bom? E aí, família? Errou! De boa? E aí, guerreiro? E aí, mano? Bom? E aí, filhão? De boa? Bom? Fala aí, família! Olha as máquinas aí! É, hoje a gente vai botar pra lascar, velho! Vai ser pipoco! Música Vamos que vamos A intenção aqui é das melhores Tá ligado A intenção é que o moleque fique feliz no aniversário dele E que ele não desista nunca do sonho dele Se ele sonha em ter uma moto, seja qual for Tem que atar do objetivo dele, a mesma coisa pra mim A mesma coisa pra você Isso é pra gente Tá ligado Nunca desista não Desistir jamais, persistir sempre Tá ligado Coisa linda Meu Deus, da mamãe Bora lá, né Eu vou atrás do comboio, galera Que eu vou filmar Vou filmar a chegada lá, entendeu Então eu vou chegar por último Porque eu vou tá filmando a galera Imagina aí, cara Você que gosta muito de moto Tá ligado Nunca viu uma moto desse tamanho aqui na tua frente Pessoalmente, assim, tal Tu tá fazendo aniversário, velho Chega um monte de louco assim no teu aniversário, velho Fala tu Tu é doido Ser comigo eu morria, velho É top demais isso, ó Top, 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 top E a intenção, velho, do meu canal é isso aí A galera que me acompanha sabe qual é a minha intenção, entendeu Minha intenção não é nem mostrar pros outros não Porque eu tenho a XJ, caramba A minha intenção é isso, moço Poder fazer da XJ, dar um pouco pros outros E a galera fica tudo cortando aqui na minha frente Porque eu tô com uma moto originalzinha, né Silenciosa e tal Deixa chegar o presentinho que eu comprei pra ela Vocês vão ver o que é berrar, meu amigo Aí vocês vão ver Que é pipoco, velho Família Tamo chegando Eita, caramba Como é que vai ser a reação do moleque, velho Tô nervoso, só de pensar nisso Tu acredita, bicho? Tu é louco Olha isso, velho É top demais, velho É muito louco, muito louco Desde já deixando meu salve pra galera que tá aqui comigo, ó A galera aí que abraçou a causa, tá ligado A galera chegando cortando giro Olha isso, velho Olha isso, velho Tu é doido Já tem um movimento lá na frente, tá? Imagina tudo, velho Imagina tudo, velho Olha aqui do moleque, velho Pulando, velho E aí, moleque Olha aí, moleque aí, velho A molecada aí tá inscrito no canal, velho E aí, família? Como é que tá, velho? É louco, velho É louco, velho É louco, velho E aí? É só botar aqui no moto aqui, beleza? Tá, eu mando aqui E aí, pneu É louco, velho É louco, velho E aí, na sombra ali, vamos parar ali Uhul Vou começar o escapamento, né? Não é que vai faltar no escapamento fortinho É, família Vou começar lá o como, né? E aí, Felipe? Não tá acreditando E aí, Felipe? Como é que tá? Parabéns, velho Felicidades aí, teu aniversário Só surpresinha aí pra ti E aí, o que que tu diz? Não pode chorar, não Não pode chorar, não Se chorar, todo mundo vai chorar, velho Olha aí, galera Quantas motos aí, velho Que vem aqui pra ele aqui, velho Deixa eu ver se tá filmando aqui Tá filmando, velho Olha aí, galera O pessoal da família dele ali e tal Olha aí, galera Ele tá falando que é mentira, velho Tá no paraíso, hein, Felipe? Tá no paraíso, hein, Felipe? Tá no paraíso, hein, Felipe? Vem, vem Cara, só o 10 pra cá É no paraíso Eita doido, você não tá acreditando, velho Olha aí, Felipe? Olha a família que bacana, velho Tem que abrir, né, velho Tem que abrir, abre aí, velho Abre aí, pô Abre aí, abre Abre aí, abre Abre, abre Abre, abre Olha aí Olha aí Mostra atrás, mostra atrás Olha aí É louco, velho Olha aí com emoção Até eu tô tremendo, velho Até eu tô tremendo todo aqui, bicho Toma aí Desculpa, cara Desculpa, tá faltando O Gui tava lá Não, eu nem dormi hoje Agradecer primeiramente a Deus Peço que Deus abençoe cada um de vocês Proteja cada um Tudo de vocês Debaixo das asas deles Só quero agradecer mesmo Agradecer a vocês aí Podia estar em casa aí Ia perder o almoço Você é doido, né? Se vocês quiserem ir, pode ir Não vou almoçar, não Vou almoçar, não A barriguixão agora Moço, eu quero agradecer Que isso aqui é Isso aqui é um Sonho É um sonho Isso aqui É uma paixão Que virou um sonho Que virou uma meta Que o Pai de Deus Vai se tornar realidade Mateus capítulo 6 Reciclo 33 Buscar primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas E as demais coisas serão acrescentadas É só agradecer, cara Que perdoe você Mas sabe o que é, cara? É assim Pois é, mas assim, rapidamente Só agradecer o convite aí Pra gente A gente veio com maior Boa vontade mesmo A nossa intenção Sempre foi Sempre foi ajudar todos Da forma que a gente pode E assim Da mesma forma Que você tem um sonho Hoje De ter uma XJ Ou uma outra moto Seja qual for A gente também teve O meu realizou agora Tem um mês que eu tô com a minha moto Então Eu também tinha o meu cofre Quem tem meu Facebook Vai ver lá Uma postagem que eu fiz E no meu cofre Eu também coloquei lá XJ Então São sonhos, cara Você vive em busca do seu Eu vivo em busca do meu Quando eu alcanço um Já abro outro sonho Pra conquistar também E assim a sua mãe Seu pai Seus amigos Pais de seu amigo Todo mundo tem sonho, cara Eu tenho certeza Que o Thiago Tinha o sonho De ter a XJ Gosta dele O nosso amigo Lá da BMW Tinha o sonho De ter a BMW O Thiago Tinha o sonho De ter uma moto X Então cada um Tem um sonho, cara Só que assim O nosso sonho Ele é frustrado Através de nossas reações E atitudes Nossas escolhas Se você tá focado Em ter uma XJ Foca na XJ Foca nos estudos Foca na obediência Foca em guardar dinheiro Não gastar com besteira Quem é inscrito Aqui no meu canal Que eu não sei Quem não é inscrito Faz caber, hein? Então o que acontece Eu sempre tô falando Essas paradas Eu sempre tô batendo Essa tecla Quem acompanha sabe Moço Guarda dinheiro Não gasto com noitada Não gasto com besteira O cara que gosta Dessas paradas O cara não vai se limitar Mas separa um valor X Pra você guardar E um valor pra você se divertir Porque se você não tiver foco Você não vai alcançar, cara Vai viver sonhando Viver sonhando Viver sonhando Viver sonhando E vai morrer sonhando Então o que eu tenho pra dizer Pra você é isso O meu sonho se realizou Porque eu tava focado Ainda tô focado Porque ainda tô pagando Ainda tô focado Mas se o teu foco É conquistar uma XJ Ou seja Qual for a moto Foca na XJ Primeiro compromisso XJ Depois Diversão E assim vai Tu vai conseguir Porque só os que focam Conseguem Quem é desfocado Não consegue Então essa é a minha palavra Você Se tu tá firme Eu já vi foto do teu cofre Já curti Gostei E é isso, mano Foca na XJ Se eu foco na XJ Foca nela Que tu vai conseguir Vai alcançar E depois que tu conseguir Cara, responsabilidade É Acima de tudo Porque não adianta Ter uma XJ E sem prudente Mesmo quando dá uma acelerada Que não tem jeito Mas tu também não vai Viver fazendo loucura Andar sem capacete Andar sem as proteções Andar de chinelo As coisas que a gente sabe Os bares Então é isso, velho Cadê a danada? Falta uma coisa Cadê a danada? Liga a danada Pô, a danada tá sem escape Não chegou o presente Que eu comprei pra ela ainda Saiu de Belém ontem Liga aqui Liga a minha aí Mas vou deixar Botadilho na danada Mesmo assim Vai lá Vai lá Vai lá Não vai fazer Vai lá Pode ir Bota a camisa Bota a camisa Bota a camisa Bota a camisa Tá Só chapelo Só Tira Pois é Só Tira Olha lá Pode ir Não Posse vir? Pode 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 posso Isso Não 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 Ele A não A Tá ligado Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Contagem de mão! Contagem regressiva, vai! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Arrocha! Crava moço! Crava caramba! Caramba! Pode ir! Vai! Mais uma rocha! Mais uma! Deixa eu ensinar moço! Crava aí caramba! Crava! Ae! Agora foi! Ae! Família! É isso! Deu tudo certo! Graças a Deus! Conseguimos! Presentear o nosso amigo Felipe! E o nosso recado é esse! Se você tem um sonho, não desista! Corre atrás do seu objetivo que você vai conseguir! Eu consegui! Então você vai conseguir! Valeu! Quer falar alguma coisa aí? Fala aí! O dia é seu! Só agradecer a todos aí! Inscreve no canal que o cara é humildade! Agradecer a todos que estão aqui! Todos aqui da moto! Meus amigos! Todo mundo aqui valeu mesmo! Isso aqui é... Não! Fala não! Fala! Fala rapaz! Fala não! Quero só agradecer mesmo! Não! Porque tem muito amigo meu que fica fazendo graça na minha cara! Aham! Porque tem um... Muitos vem pra somar! Outros pra desmotivar! Mas a questão é você! Se você vai acreditar ou não! Você tem que acreditar o seu sonho! Confiar em Deus! Determinação! E vamos lá! Então é isso! Galera! Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!